Até assistir! Até assistir! Até assistir! A brisezinha, a brisezinha, se chama da pressão, que tá todo bom do crime Hoje vai ter que ser, vai ter, e beber Whisky Rádio, que chama o meu DJ, que tá todo assunturado E rei, Whisky Rádio, e se tu não dançou, vai falar sobre esse rei Whisky Rádio, que chama o meu DJ, que tá todo assunturado E rei, Whisky Rádio, e se tu não dançou, vai falar sobre esse rei E rei, Whisky Rádio, e se tu não dançou, vai falar sobre esse rei E rei, Whisky Rádio, e se tu não dançou, vai falar sobre esse rei